E aí a ceba tomou-te cansado trem pesado entrar aí sozinho e mais uma vez comeram tudo aí hoje eu vou colocar aqui mais comida vou instalar a câmera por aqui se eu mostro aqui para vocês aqui ó tá vendo aonde que era a serva aqui ó tá limpo 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 e mostrar aqui a outra o outro lugar o vento tem um carocinho de manga aqui comida tem outro ali ó e aqui lugar que eu coloquei o sal e eles carro chão e aí e aí e aí e aí e meleiro ali o bicho dormiu por aqui e aí e aí e aí e aí e aí o cabelo amarelo aqui mais Devo saber o que que é não Tá atituda não Tá vendo? E o caba dormiu por aqui Consegui mostrar aqui Agora eu vou Colocar aqui a comida Aí eu vou caçar um lugar pra mim Instalar essa câmera Olha o tanto de milho pessoal E hoje eu trouxe até Uma jaca Vou botar uma jaca aqui E ver se eles comem Eu vou cortar ela Tem mais sal E tem manga também Vou botar aqui a manga E aí pessoal Acabei de instalar a câmera aqui Agora é só aguardar Ver o que vai O que ela vai Filmar aí Dá pra ver ali Coloquei ali Achei assim um pouco meio longe Mas Não tem outro Não tem outro lugar aqui mais perto Pra colocar Mas aí eu já fiz um teste lá Já coloquei lá E vim aqui na frente A gente filmou Filmou bom A questão de ficar longe Porque as vezes eu tenho medo de Do sensor Não Não identificar a presença Do bicho Mas eu acho que não está longe não Eu estou bem aqui Aqui está a comida Bem aqui onde eu estou Mas lá dá pra ver ela lá Acho que vai dar pra Capturar E aí Outra coisa não Mas carrapato Eu já peguei demais Aqui ó Aí está aqui o outro monte Que já fica um pouco mais longe Lá está a câmera lá Mas eu vim aqui também Ela Pelo menos eu Ela identificou Capturou Agora eu vou deixar ela aqui Aí Quando for No final da semana Eu venho de novo Pra Ver o que que ela filmou Aí Tá vendo ali ó Está tudo Mexido Deixa que está o trirão Desculpa Deixa que está Está liso Então é isso aí galera Vou aguardar agora O próximo vídeo aí Pra ver o que a bicha vai Capturar aí né E aí pessoal Estou aqui Esperando ver se os bichos chegam Mas parece que vai chover Olha o tempo Eu vou ter que ir embora né Aí está ali Se vocês conseguem ver bem ali A comida lá Dá pra ver bem aqui Tá vendo Aqui ó Lá Agora ficou melhor Pra ver Estou aqui esperando aqui Ver se aparecer alguém Só que vai chover né O chover tem que ir embora Pessoal Estou vindo lá da seva De novo Como Vocês podem ver Num vídeo aí Foi muita chuva Toda vez que eu venho aqui Chove demais Toda vez que eu venho Toda vez que eu venho Chove demais Aí hoje Eu vim instalar a câmera Como Vocês viram aí Nos vídeos anteriores Eu vim aqui Instalar a câmera E E aí Eu até tinha ficado Em cima de um pau lá Pra Pra ver se Os bichos vinham E eu Filmava um pessoal Uns Pessoalmente Sem Sem ser com a câmera mesmo De De trilha Aí Preparou muita chuva Falei Rapaz foi embora Fui embora Cara E foi muita chuva Muita chuva mesmo E E eu fiquei muito preocupado Cara Com a câmera Porque Lá eles dizem No site Que ela é Prova d'água Mas sabe-se lá Né É A bicha é um pouco cara E aí eu até usei Uma estratégia Zinha Mas isso é uma sacola Por cima Bem na emenda Das duas partes Da câmera Pra não Pra não Não entrar água Naquele Naquela emenda Zinha E Aí agora Eu Fui lá E Graças a Deus Não Molhou não Não molhou E aí eu olhei lá Já foi Ela já foi Disparada Trinta e seis vezes Só daquela hora Pra cá Agora é três e meia Trinta e seis vezes Aí Eu esqueci cara De trazer o Um Um cabozinho Pra USB Pra Pra mim passar os vídeos Da câmera Pro celular Eu esqueci E também não tem como Tirar o chip O O cartão de memória Lá pra Colocar no celular Né Pra Descarregar no celular Porque Meu celular só tirou O lugar do cartão de memória Com aquela chavezinha E eu também não tenho a chave E aí Não vai dar pra Mostrar o vídeo pra vocês agora Mas aí no final da semana A gente vai vir De novo Aí eu já vou trazer o O Cabozinho né Pra mim Pegar as fotos E trazer também já Por segurança Por segurança já trazer Uma chavezinha pra Se caso O cabo não der certo Aí eu Tiro O cartão E E passo pro celular Mas é isso aí galera Graças a Deus A câmera não Não molhou É Tá aqui Zé da Mata Mais uma vez Trazendo vídeo novo Pra vocês E Eu pude ver lá Na câmera Vídeo de alguns bichos Lá Como Catetupo Tia É Mas aí eu não vi tudo não Não dá pra ver É muito